Cassiane, é com muito prazer e alegria que aqui estou para dizer que é muito gratificante ter você como filha, como mulher de Deus, que todos nós conhecemos, e a felicidade nossa é muito grande mesmo, por saber que você cada dia que passa está crescendo, não só espiritualmente, como materialmente, que Deus tem te abençoado muito, e isso é um prazer muito grande que nós temos em ter você como filha, portanto, eu quero lhe dizer, Cassiane, nesta hora, que eu amo muito você, e você nunca vai se esquecer disso, que nós vamos estar sempre, sempre mesmo do seu lado, que Deus te abençoe e te guarde, eu te amo muito, Deus abençoe minha filha. Oi Cassiane, aqui estou filhinha para falar da sua pessoa, primeiramente agradecendo a Deus, o que tudo o Senhor fez por você e por nós, se eu sou abençoada porque tem vocês, você, todas as suas irmãs, e que você tem sido bênção nas nossas vidas, assim como para a sua família, né, e também para essa humanidade, esse povo que o Senhor Jesus te escolheu para você ganhar para o seu reino. Filha, eu te amo muito, agora ligeiramente quero te lembrar, quando o Senhor Jesus se prometeu, você estava com oito aninhos que gravou o seu primeiro LP, e você voltando dali comigo, daqui da urca, do pão de açúcar, que quer dizer, lançando ali o seu primeiro LP. Porque Cristo é a força, você com oito anos, olha, aquilo foi marcante em nossas vidas, como tem sido até hoje. Eu falo para você filha, nunca esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor Jesus, e que você continue sendo essa mensageira do reino de Deus, essa mulher virtuosa. Assim, eu falo para você filha, que a mamãe te ama, você, sua família, sua esposa, suas filhinhas. A Jayana, como tem vindo, né, de um berço, e continua a mesma missão de você. Isso me deixa radiante e graciosa. Eu agradeço a Deus por todos vocês, tá bom? Todas as minhas filhas, as suas irmãs, seu esposo, seus três filhinhos. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu deixo um beijinho para você, tá bom? Da mamãe, com toda a fé, todo o amor que eu tenho por você. Deus te abençoe. Um beijo. Oi, meu amor. É um prazer estar aqui falando de você. Te amo muito. Você é a mulher que Deus deu para poder estar do meu lado, ser a mãe dos nossos filhos, do Caio, da Jayane, do Joshua. A mulher que Deus tem levantado, que Deus levantou para poder fazer a diferença. Quero te falar que eu te amo muito, que Deus possa honrar mais e mais o seu ministério. E na sua vida, o gigante se levanta para cair. E muitas das vezes, quando Deus permite que o gigante se levante, é para poder promover o que Deus tem para a gente. E a bênção de Abraão está sobre a sua vida, a nossa vida. E ela é irrevogável. Te amo. Um beijo. Oi, mãe. Tudo bem? Olha, eu só queria te dizer que você é a melhor mãe do mundo. Eu adoro aquela sopinha que você faz quando está frio. Adoro quando você deita do meu lado para você voltar para dormir. Conta aquelas historinhas bíblicas que você conta para mim. E eu te amo muito. Você é a melhor mãe do mundo, tá? E eu também adoro aquela música sua do CD novo que é Fogo de Deus, Fogo de Deus, Fogo de Deus, Fogo de Deus. Beijo, mãe. Te amo. Mãe, você é a melhor mãe do mundo e do universo. E você é a melhor mãe do universo. E a gente é uma família feliz. E você é a melhor mãe que um filho pode ter. Te amo, mãe. Eu te amo, mãe. Eu acho que não tem coisa melhor do que a gente ouvir de quem está com a gente todos os dias. Que convive com a gente. Para relatar algo da gente. Eu falei para o senhor aqui logo no início que são 27 anos de carreira, de batalha. A minha mãe... Meu pai, ele sempre trabalhou... Ele era pesquisador de minérios. Sondador. E ele sempre ficava muito tempo fora. E aí, ele ficava 3 meses fora, 15 dias em casa. E a minha mãe... Eu comecei a cantar muito cedo. E ela tinha que me carregar com LP na época. E minha mãe foi uma guerreira comigo. E eu louvo a Deus pela vida dela, do meu pai. Porque não me deixaram parar, sabe? Quando não tinha... Uma pessoa me gravou o primeiro disco. Aí, quando não tinha quem me gravasse, eles correram atrás para que alguém viesse e me gravasse. Ah, não tem ninguém. Ele batalhou para me gravar para que eu não parasse. Então, eu louvo a Deus pela minha família, pelos meus pais. A Bíblia fala que honra o teu pai e a tua mãe. Para que prolongue os seus dias na terra. E eu quero aqui honrar o meu pai e a minha mãe. Como pessoas de Deus que me abençoaram e me abençoam até hoje. Amém. A todas as pessoas que falaram ali. Não dá para citar o nome de todo mundo. A Adriana que tem sido uma guerreira lá na Reuel. Sabe? As minhas irmãs. A Cátia, a Lili, a Cristiane. São minhas irmãs do coração que estão ali comigo, sabe? Acreditam naquilo que Deus me deu. E estão ali batalhando, guerreando comigo. Sabe? E a todos que, meu Deus, é tanta gente maravilhosa. Meu pastor, sabe? Os músicos. Porque as pessoas falam, como é que é os músicos? Os músicos é que sabem como é o artista. Porque eu falo assim, eu não sou artista não, tá? Mas como é que é o artista que eles acompanham? E vê os músicos ali, o Nato, o Bidilson. Estão todo mundo falando. Eu falo, Jesus. O Flávio Sena, que é um técnico reconhecido, ele ganhou o Grammy já. Sabe? De premiação. E está ali falando que se sentiu honrado em poder trabalhar com a gente. Isso é bênção demais para mim. E eu falo para o Senhor. Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor determinar que eu seja. Porque eu sei que o louvor tem poder de arrebentar grilhões e ultrapassar fronteiras. Porque eu fui cantar no Japão, seu Raul. Cheguei lá, tinha um senhor na igreja que eu estava, que era de língua portuguesa. Um senhor que não falava uma palavra em português. Mas ele cantava todas as minhas músicas em português. E o irmão falou assim, olha, ele veio para a igreja por causa do seu CD. Porque o seu CD eu trocava lá em casa. E ele ia todo gelo para casa, ficava perguntando quem era e ficava cantando. E aí ele ficou, eu cheguei na igreja e ele estava lá para mim, rindo e cantando as minhas músicas. Então eu falo, Jesus, eu sou grata a Deus. Porque ele falou para mim, quando eu estava morta, que eu seria um botão. Que ele estava devolvendo a vida. E que este botão em breve se transformaria numa rosa. E que esta rosa perfumaria muitos jardins. E onde eu não fosse, ele enviaria a minha voz. Isso é promessa de Deus. E eu tenho visto, sabe, tenho visto se cumprindo a cada dia na minha vida. Eu nasci para adorar a ele. A gente tem visto, sabe, tem visto se cumprir a minha vida. A gente tem visto, sabe, tem visto se cumprir a minha vida. A gente tem visto, sabe, tem visto se cumprir a minha vida. Vamos cantar? Será que eu consigo? Consegue, Deus está com você, você consegue tudo o que você quer. Nada é impossível. Meu coração. Vamos? Vamos.